O governador de Santa Catarina realizou neste fim de semana a primeira viagem oficial. Ele verificou instalações da área da saúde e a infraestrutura no Meio Oeste e também na região serrana. Em Joaçaba, no Meio Oeste, Jorginho Melo destacou a importância do aeródromo para a região e defendeu o melhor aproveitamento da estrutura que recebe recursos há mais de um ano. Esse aeroporto ficou bom, temos que terminar a reestruturação dele. Então, temos que, talvez, melhorar essa estação de passageiro, fazer alguma coisa que precisar fazer aqui para ter condições de descer de aeronaves para transportar as pessoas. O governador também visitou o Centro de Radioterapia do Hospital Santa Terezinha e ouviu demandas de entidades. O governo deve analisar um pedido de compra de terreno anexo para a instalação do serviço de quimioterapia. Dá mais espaço lá no hospital para mais leitos e vai dar mais conforto para as pessoas que vão precisar de carro da prefeitura, ou ambulância, o próprio familiar pode trazer e ele já faz a quimio e faz a radioterapia e depois pode descansar em casa. Quando houver liberação final por parte dos órgãos competentes, é realmente o hospital colocar o radioterapeuta, colocar toda a equipe e começar a atender os pacientes. Claro que tem uma logística nesse sentido, os pacientes que estão em tratamento em Chapecó vão dar continuidade no seu tratamento lá e os novos pacientes poderão, então, já estar entrando no serviço que a gente quer que seja no máximo final de fevereiro, início de março. Já no município de Hervaldo Oeste, Jorginho Melo foi recebido com música por integrantes das escolas de samba da região. O primeiro roteiro oficial do governador incluiu ainda uma visita às novas instalações do Hospital Tereza Ramos, em Lages, na Serra. A equipe reconheceu a necessidade de urgência na entrega do espaço, ainda sem previsão.